Olá, este é o segundo vídeo de três sobre a formatação de trabalhos acadêmicos de acordo com a norma 14724. Neste falaremos sobre a formatação dos itens textuais. Então apenas para a gente se localizar. No vídeo anterior a gente falou da parte externa, que compreende a capa lombada e começamos a parte interna falando dos pré-textuais. Hoje nós vamos falar da parte textual. A parte textual, de acordo com a norma 14724, ela tem que ter pelo menos três divisões. Então o texto é composto de uma parte introdutória em que se descreve os objetivos do trabalho e as suas razões de elaboração. E uma segunda parte, que se descreve o desenvolvimento do trabalho, detalha a pesquisa e o estudo realizado. E uma terceira parte conclusiva, trazendo aí as considerações finais ou conclusões do trabalho. Não quer dizer que você tem que usar esses mesmos títulos que estão aqui. Na verdade aqui estamos falando que tem que ter pelo menos três divisões do conteúdo. Ok? O conteúdo tem que ser organizado com essas três divisões. Não necessariamente tem que ser utilizado essas palavras no título. Isso vai variar conforme o seu trabalho, conforme a sua escrita. É importante também comentar que no caso de teses e dissertações, quando elas são feitas o upload no repositório, em geral é verificado se o trabalho tem essas três divisões do conteúdo. Com os respectivos títulos, né? Por exemplo, conclusão algumas pessoas chamam de considerações finais. Desenvolvimento também pode ser chamado de metodologia, materiais e métodos. Novamente não estou falando que é para utilizar esses títulos, né? Só trazendo alguns exemplos aqui. Os títulos vai ser de acordo com as necessidades ou especificidades do seu trabalho. O máximo que a norma fala sobre conteúdo é isso. De resto, ela vai trabalhar somente a questão da formatação. Então, vamos começar agora a falar sobre a formatação da parte textual. Então, veja que os títulos, eles estão agora alinhados à esquerda, eles têm uma numeração e a página começa a aparecer no canto superior direito. Então, só para lembrar, os pré-textuais, eles tinham o título centralizado, não tinha numeração. Era contada as páginas ou folhas, veja que temos 11 itens, né? Mas não aparecia. A página ia começar a aparecer na introdução, ok? Então, vamos continuar. Vamos ver alguns detalhes sobre a formatação do texto. O número de página aparece no cabeçalho do lado direito. O texto é usado entre linhas de um e-mail, como a gente viu no primeiro vídeo, que é o que é recomendado para o texto todo, tendo lá algumas exceções que aqui vamos voltar a comentar. O espaço entre os títulos é de um e-mail. No caso, ali em cima da introdução, que é o título da sessão primária. Então, vai ter um espaço de um e-mail ao texto que a sucede. No caso de título de subseções, que prosseguem no texto, aí, antes desses subtítulos, a gente também dá um espaço branco de um e-mail. Pode ser um enter em branco, ok? Quanto à numeração do título, o número é separado apenas por um espaço da palavra, sem ponto. Então, entre o número e a palavra do título, usa-se somente um espaço em branco para a separação. Não tem ponto aí. O ponto vai ter apenas para indicar a divisão dos títulos das subseções, como ocorre ali em objetivos e objetivos específicos. Veja que o ponto está entre os números, não está entre o número e a palavra. Os títulos das subseções também não são recuados, eles continuam alinhados à esquerda. No texto, o parágrafo pode ser utilizado. Na verdade, a norma não fala sobre isso. A regra do parágrafo vem da própria língua portuguesa. Formatação da parte textual. As sessões primárias, que algumas pessoas chamam de capítulos, porém a norma BNT chama de sessões, ok? Começam sempre uma nova página. O que isso quer dizer? Vamos supor que você escreveu aqui a sua introdução e lá na segunda página 13 só ficou duas linhas ali. Aí eu vou começar o meu segundo capítulo, a minha segunda sessão primária, que seria o título número 2. Eu tenho que começar numa página ou folha nova, certo? Eu tenho que começar numa folha nova. Então, veja, se fossem meus materiais e métodos, eu começaria aqui numa folha nova, ok? Eu não posso colocar o título de uma sessão primária, continuando o texto da sessão primária anterior. Vamos ver aqui, então aqui nós já temos alguns elementos que necessitam de entrelinha menor e fonte também menor, né? Que nesse caso aqui são em notas de rodapé e citações de mais de três linhas. A entrelinha simples de 1 e a fonte você pode usar 10 ou 11. Importante é, se usou tamanho 10 em 1 desses itens, tem que usar 10 nos demais também. Um outro item que tem que usar a fonte entrelinha menor é a fonte ou a legenda de uma imagem. A gente vai comentar em breve. As notas de rodapé também têm que ficar dentro das margens e elas são separadas do texto por esse traço de 5 centímetros. Sobre o título das sessões, existe uma norma sobre as sessões. Uma das especificidades que essa norma traz é que os títulos têm que ir diminuindo o destaque deles de acordo com a divisão que eles estão denominando. Então, veja, o que acontece? A sessão primária tem que estar cheia de destaque, depois você fez uma divisão da sessão, veio a sessão secundária, diminui e assim por diante. Ela não determina, essa norma, qual que é essa gradação do destaque, né? O que eu tenho aqui é um exemplo do que costumo ver diariamente nos trabalhos acadêmicos, mas não significa que isso é regra. Estou colocando aqui apenas por exemplo. Então, veja, o título da sessão primária tem o máximo possível de destaque, aí a minha sessão secundária já diminuiu um pouquinho, a terciária foi diminuindo e assim por diante. Outra coisa que também tem nesta norma é que o máximo possível que você pode dividir uma sessão é até a sessão quinária, que é a última que está aqui neste quadro. Na prática, eu posso dizer que a maioria dos trabalhos vai até a sessão terciária. Eu já vi alguns, algumas vezes, chegarem na sessão quartenária, mas até hoje não vi nenhum chegar na sessão quinária. É claro, isso vai acontecer de acordo com o seu texto e das necessidades que o seu trabalho tem de ter essas subdivisões. Usar a mesma formatação do título das sessões e subseções no sumário. Vamos ver um exemplo que sempre fica mais claro. Então, veja, o jeito que eu formatei o título da minha sessão primária, que aqui é, neste exemplo, é a introdução, ele está igual ali no meu sumário. Veja aqui também o título da parte dos objetivos, também está igual no meu sumário. A sessão terciária, que compreende aqui os meus objetivos específicos, também segue o mesmo detalhe ali. Lembrando novamente que esse sumário aqui é um exemplo, você não precisa usar estes títulos. O seu trabalho terá os títulos de acordo com a sua necessidade. Agora temos a questão das alíneas. Essa daqui é uma coisa pouco conhecida. A gente vê muita gente, quando precisa fazer uma entenização no seu texto, que a norma chama de alínea, às vezes o pessoal coloca tracinho, ponto, alguns símbolos. Mas a norma 6024 também trata dessas alíneas. Ela indica que as alíneas devem ser alfabetadas em letras minúsculas, como está vendo aqui no exemplo. Antes dela, o texto sempre termina em dois pontos. De uma linha para a outra, a pontuação é ponto e vírgula. E na última linha, nós temos o ponto final. Vou colocar uma imagem aqui para a gente poder ver, no caso, o que precisa de subalínea. Então, veja lá. Eu tenho as alíneas, que estão alfabetadas, e tenho aqui as subalíneas na linha B. Então, se dentro de uma alínea eu tenho que fazer uma entenização, aí, nesse caso, utiliza-se o traço. E a regra da pontuação continua dentro da linha também. Veja que a linha dá dois pontos, as suas subalíneas serão pontuadas com ponto e vírgula, e a última com ponto final. Então, se você precisar fazer uma entenização no seu trabalho, você utiliza essa regra das alíneas. Vamos ver agora a questão das imagens. As imagens, a identificação da ilustração aparece na parte superior. Eu sei que talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo pode estar falando, não era na parte inferior? Alguns anos atrás era, de 2011 para cá, uma das principais mudanças que teve foi isso. O título aparece na parte superior. E embaixo nós colocamos a fonte, que é um outro daquele item que eu tenho que utilizar entre a linha simples e o tamanho 10 ou 11. Importante falar sobre a fonte, que mesmo que se essa imagem que está no seu trabalho for inédita e você desenvolveu, você também tem que colocar isso na fonte. Você não vai usar um recurso de citação porque não está publicado em outro lugar. Então, você tem que colocar algum texto que deixe claro para o seu leitor que essa imagem foi desenvolvida para este trabalho. Essa imagem ou ilustração, ou quadro, o que for. Algumas pessoas colocam elaborado pelos autores, algumas pessoas colocam elaborado para a pesquisa, dados da pesquisa, qualquer expressão desse tipo que deixe claro para o seu leitor que ela foi desenvolvida para este trabalho e pelo próprio autor. Aqui, colocando um quadro como exemplo, segue a mesma regra. O título aparece em cima e embaixo a fonte. Também está aqui por conta disso. Muitas vezes a pessoa pega informações de um texto grande e organiza elas em um quadro para fins de ilustração, de comparação, elucidação. Nesse caso, a gente pode fazer a fonte dessa forma, adaptado de e a citação da fonte que você utilizou. Assim, fica claro que você trabalhou a informação que foi consultada naquela fonte. No caso de tabela, a tabela é diferente do quadro. Geralmente, ela tem conteúdos mais estatísticos. Veja que aqui no quadro nós estamos com conteúdo textual. E aqui a gente tem um conteúdo numérico. No caso, as tabelas têm uma norma própria, que é do IBGE. Eu tenho aqui o link, vou colocar na descrição do vídeo também, para vocês consultarem caso você utilize tabelas no seu trabalho. Este vídeo vai acabando por aqui. No próximo, iremos falar sobre o parte pós-textual, ou seja, já o fim do trabalho. E esperamos estar ajudando. Obrigada.